Há vagas para atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, camareira, costureira de calçados, costureira de lingerie, doméstica, manicure, recepcionista, vendedora, atendente de balcão, barman, designer gráfico, pedreiro, professor de inglês, servente de obras, técnico em informática, auxiliar de cozinha, confeiteiro, consultor de vendas, instalador de antenas, motoboy, motorista de ônibus e operador de caixa.